Temos aqui duas moedas mesmo ano e no seu anverso a mesma modalidade, mas elas são distintas pelo um erro de cunhagem. E esse erro de cunhagem é o tempero especial que faz com que a moeda entre dentro do mercado com valores mais agregados, que são as moedas mais procuradas e desejadas pelos colecionadores, principalmente os colecionadores de moedas com erros, as moedas com defeito de cunhagem. Esse lado eu revesso da minha moeda, vou dar o giro e já vamos saber qual é a modalidade. Temos aqui a moeda do boxe, os desportistas sendo ladeado pelo Disco Brasil. Agora vou dar o giro na segunda peça. Nós temos os desportistas deslocados à direita. Essa é a famosa moeda boxe, reverso, horizontal à direita. Mais uma vez, vou dar o giro, observem, anverso e reverso para cima. Agora nós vamos dar o giro na nossa segunda moeda. Reverso para cima, lentamente, anverso à direita. Observem para onde foi o Dístico Brasil. Nós temos na primeira moeda o Dístico Brasil encimando o Desportista. E nós temos o Dístico Brasil encimando o Desportista, mas do lado direito. Moeda com defeito reverso rotacional. Vamos conhecer os valores dessas duas moedas. Moeda sem erro de cunhagem e a moeda com o erro de cunhagem reverso horizontal à direita. Nós temos três estados de conservação muito utilizados nos nossos catálogos. EMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de cunhagem. E FC, a moeda genuína que mantém 100% da sua característica de confecção. Pessoal, a nossa moeda do box, ela foi catalogada nos seguintes valores. 1,50 reais no estado de conservação em BC, 5 reais soberba e 10 reais no estado de conservação FC, flor de cunho. Vamos agora ao segundo catálogo. Agora nós estamos utilizando esse outro catálogo para dar mais uma base de valores para vocês. A nossa moeda do box, ela está custando 3 reais soberba, 8 reais em FDC, flor de cunho, e 100 reais em FDCE, cartela folder. Agora vamos para o catálogo moedas com erros. Estamos agora no catálogo moedas com erros e a nossa moeda do box, reverso, rotacionada em relação ao inverso, à direita. A nossa moeda foi catalogada no valor de 280 reais, um valor diferenciado. Vamos agora para o momento especial, apreciação. As moedas com erros sempre têm um forte mercado. É aqueles dois fatores, procura e demanda. Belas peças, hein pessoal? Moedas espetaculares são as moedas das Olimpíadas. Observem o giro. Anverso e reverso para cima. Reverso para cima. Anverso à direita. Que maravilha, hein pessoal? Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscrevam o canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. E aí Música 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 Música